O Banco de Tempo é um modo de viver, onde a moeda é o tempo e onde a riqueza são as pessoas. O Banco de Tempo é um modo de se organizar, onde os nossos talentos e os nossos desejos e paixões são levados em consideração e a gente vai aumentando a nossa rede social e redes de transformação do mundo. Então, como ela funciona? Aqui em Brasília é uma plataforma no Facebook, a nossa plataforma é o Facebook, onde a gente se cadastra preenchendo um formulário, incluindo lá talentos. Eu sou uma pedagoga de formação, então eu coloco o cuidado com as crianças, mas eu também gosto de fazer horta, de mexer com a terra, de ajudar em mudança, em pedalar, então eu ofereço esse tipo de ajuda. E ao me cadastrar eu ganho algumas horas pelo banco, onde eu posso gastar com outros talentos. Então, eu tenho uma terapeuta pelo banco, eu tenho uma fotógrafa pelo banco, tenho uma infinidade de talentos que tem lá, então é uma planilha que está disponível no Facebook, então ela é aberta para quem quiser olhar. E cada vez que eu uso o serviço de alguém, desconta do meu caixa uma hora para ela, e sempre que alguém usa o meu serviço, vem para a minha conta uma hora. Então, é uma maneira de transformar o mundo agora, onde eu sou importante, além do que eu tenho na conta bancária, ou que eu tenho de cartão de crédito, ou que eu tenho de cheque. É o meu tesão em realizar um serviço e alegria em ver a minha contribuição na qualidade de vida de uma outra pessoa. E assim o mundo vai melhorando, porque as pessoas não têm mais a escassez de ah, eu não tenho nada para ajudar, eu não tenho dinheiro para consumir. Nós somos seres com infinitas qualidades e talentos e propriedades. O futuro é agora, está acontecendo, e que é tudo nosso. Então, eu estou muito feliz de fazer parte, até convido todo mundo, você, Guto, já está associado, acredito. No Banco de Tempo, no Facebook, Banco de Tempo Brasília, então, é uma plataforma super simples, um cadastro super simples, com potencial extraterrestre. Então, fica todo mundo convidado a fazer parte dessa roda e bora, bora.